Gil do Vigor preocupa fãs ao revelar dificuldades. Não tá fácil. Se não tá fácil pra ele, imagina pra nós, né? Mas por que não tá fácil? Não sei, vamos descobrir agora? Bora. Então vamos lá. O ex-BBB Gil do Vigor expôs através de suas redes sociais na noite dessa segunda-feira que pode estar passando por turbulências em sua vida pessoal. O economista conhecido por sua alegria apareceu de um jeito bem diferente seu perfil no Twitter e deixou seus fãs apreensivos. Não tá fácil, mas no final ficará tudo bem. Seja forte para desfrutar das vitórias e entender as derrotas. Desabafou o ex-brother. Nos comentários de seus posts, internautas se solidarizaram com o influencer. Gil, não esqueça que você é indestrutível. Força, desejou um admirador. O que aconteceu, Gil, seja o que for, tenha certeza de que irá superar. Eu adoro o Gil do Vigor. Eu adoro o Gil do Vigor. Eu gosto muito dele. Eu não sei por que eu torci tanto, mas tanto, tanto pela Juliette. Eu deveria ter torcido e deveria ter feito a campanha que eu fiz. Eu me arrependo. Eu deveria ter feito a campanha que eu fiz para o próprio Gil do Vigor. Porque agora esse cara mostra realmente o caráter que ele tem. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu gosto muito do Gil do Vigor. Gil? E ele é extremamente inteligente, né? E sem dizer... Extremamente. E sem dizer que quem levou o entretenimento realmente para dentro do Big Brother Brasil foi o Gil. Foi sensacional. Sem ele não seria o mesmo Big Brother, né? É, então. Sem ele, sem Karol K, desculpa. A edição foi marcada pelos dois. Inclusive, você está falando com a Karol K já, não está? Ela não me responde. Você precisa falar isso? Olha, em outra publicação, o Gil abriu o jogo através de um longo relato e expôs problemas psicológicos durante sua jornada em busca do seu PhD em economia. Gil do Vigor confidenciou diversas crises de ansiedade e de pânico. Em uma das ocasiões, o ex-BBB revelou que chegou a ser hospitalizado. Abre aspas. Foi uma jornada dolorosa, solitária e tudo o que eu não queria era desistir, pois eu sabia que eu tinha e tenho uma missão e foi difícil. Difícil demais e eu precisava dividir minha atenção com os estudos, com o trabalho e com a minha família. Eu não tinha muito tempo, mas eu fiz acontecer. Hoje, após um ano de PhD, me deparo com os resultados. Abre aspas. Alguns incríveis e outros frustrantes. Mas, ao mesmo tempo que eu sinto uma alegria, é uma tristeza também. Eu sinto orgulho de tudo o que eu consegui fazer. Ainda falta sair macro e é que saberei se precisarei refazer alguma prova ou não. Mas eu queria deixar aqui com vocês minha maior certeza. Eu amo a educação. Eu amo a economia. Eu amo o meu PhD. Só de pensar na possibilidade de não continuar, me quebra por inteiro. Me quebra por dentro. Mas eu sigo firme, esperando o último e o mais importante resultado. Beijo para vocês e amo vocês. Do Jean Telles, repórter do In Off também. Eu gosto do Gil. Pô, ele é sensacional. E isso aqui eu acho que ele é um cara que se cobra muito, né? Por isso que ele está todo nessa pressão aí. Porque ele passou por um momento que a vida dele transformou. Ele está conciliando a vida pública dele, os milhares de seguidores dele e ainda fazendo um PhD. O que eu acho mais engraçado e mais legal no Gil, assim, é que com tudo que ele ganhou, enfim, ele deu tanta preocupação para o estudo, sabe? Ele foi estudar, ele fez realmente... Não simplesmente ficou sentado em cima do Twitter e ficou tweetando o dia inteiro, entendeu? Por exemplo, né? Não vou falar nomes aqui. Mas assim, ficou tweetando o dia inteiro. Então, ou seja, ele realmente foi atrás de alguma coisa. Se especializar em algo. E você viu que ele está com um canal no YouTube de matemática? Ele está incentivando outras pessoas. Então, ainda ele tem um canal de YouTube de matemática para o pessoal que não tem condição de pegar uma aula particular de matemática. Para passar no Enem, para passar no vestibular. Então, além de tudo, ele faz isso. Cara, ele é, sem dúvida, um cara sensacional. É um cara... Vamos colocar aí. Gil do Vigor, talvez. Gil do Vigor. Você gostaria de conhecer, talvez? Sim. É várias pessoas. Não vem ninguém na minha mente, mas Gil do Vigor é um cara sensacional. Eu acho o Gil... Eu gosto dele, assim. Mas isso é muito aspecto... Gil, você tem que ficar esperto. Porque isso é um aspecto de depressão, entendeu? Você está em outro país. Um país com outro clima. Isso influencia demais também. Além disso, também, longe da sua família. Tendo que levar tudo nas costas. Então, ou seja, sem dúvida alguma, não deixa de ser um alerta. Então, fica esperto, porque justamente você pode estar passando por um problema aí. E o que não é legal, já que a gente tem como reverter a situação. E a matéria também é do Erlan Bastos, do Em Off.